Canta Canta, canta, quem canta o mal espanta Vai sempre cantando mais, mais Canta pra não chorar Canta, 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 vai, vai Segue cantando em paz Canta, canta, canta o mal Canta, 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 can Amém. Amém. Tanta, tanta, tanta tristeza, canta. Canta, canta, canta. Vai, vai, segue cantando em paz. Canta, canta, canta. Amém. Amém.